E partindo agora para um caminho de reparação e cura, porque pode ter havido traição e a gente se questionar se isso é ou não perdoável, se a gente pode querer tentar de novo com a mesma pessoa, se for essa proposta considerada. Bom, algumas traições são como uma sentença de morte para uma relação já desgastada. Para outras, e a maioria delas, sempre haverão novas saídas e possibilidades. Grande parte dos casais que vivenciam uma traição por isso continuam juntos, mas a gente não pode utilizar isso como regra. Como a gente disse, cada relação é uma. E é a intersubjetividade quem vai proclamar esse veredicto final. Alguns casamentos após a traição apenas vão sobreviver, por mais algum tempo. Outros ressurgirão da crise. E isso não depende de vontade. É mais profundo que isso. Requer o desejo de continuar e de repactuar, mas requer muito mais resistências que têm a ver com crenças e causas inconscientes que são insondáveis. Para boa parte, então, após essa crise, que se torna oportunidade, crise vem do grego crises, que significa justamente oportunidade, as conversas passam, inclusive, a se tornar mais honestas e profundas. Esse é o casamento repactuado. Mas isso só acontece depois que outros passos são vencidos. Como? Quando o traidor admite seus erros. Quando termina o caso, expressa culpa e remorso pelo que fez, sincero. Só que boa parte das pessoas que traem, em geral, não se arrependem da experiência. Experiência foi boa, mas se arrependem do modo como fizeram, da mágoa que geraram ao parceiro. E para aquele que é traído, é imprescindível fazer um trabalho de autovalorização. Lembrar das propostas do seu ser, de resgatar a sua alegria de viver. O sentido para que aquela infidelidade não acabe arruinando as suas perspectivas. E assim, a partir daquele momento, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Porque a maioria dos ocidentais tem dois ou três, estatisticamente, relacionamentos duradouros ao longo da vida. Às vezes com a mesma pessoa. Então, após a traição, como é a gente perguntar? O primeiro casamento acabou. Estaríamos ambos dispostos a tentar um novo? E aí a resposta depende de cada um.